Oi, tudo bem? Hoje é o melhor vídeo de todos. Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo comentários. Primeiro comentário. Primeiro. Pergunta da Lola Cat, qual é o seu youtuber favorito? Seja sincero. Olha gente, pra parar pra pensar, meu youtuber favorito é... O Marcos. Sem dúvida, ele é o melhor youtuber de todos. Um salve pra você, Marcos. Se você estiver vendo esse vídeo, né? É claro. Segundo comentário. Segundo comentário. Pergunta do Marcos. Você tem algum sentimento por alguém? Olha gente, pra parar pra pensar, não tem nenhuma coisa de sentimento por alguém, tá bom? Agora a gente vai ser quatro perguntas. Terceiro comentário. Se contar que tem quatro comentários, né? Primeiro comentário da Minikit. Por que você tem um cis amigo? Ah, mano. O senso amigo, ele é o meu irmão, tá ligado? Segundo comentário da Minikit, galera. Segundo. Segundo comentário da Minikit. Por que você é amarelo? Vixe, gente. Eu não sei por que eu sou amarelo, tá ligado? Mas tipo, eu fiz um vídeo, tá ligado? Um dia eu vou fazer um vídeo como eu fiquei amarelo, tá gente? Eu vou fazer. Terceiro comentário da Minikit. Terceiro. Terceiro comentário da Minikit. Quem você acha o melhor amigo? Ah, gente. Você sabe quem foi o meu primeiro melhor amigo no canal, né? Você sabe. É claro que é a Lua Cat. Uhul! É... Ai, meu Deus. Eu quase morri aqui. Bora para o próximo. O último comentário da Minikit. O que você acha de mim? Fim das perguntas. Ah, Minikit, você é tão fofa. Você é... Claro que você é minha prima, né? Não tem como você ser fofa. Você gosta de gato? Eu também gosto de gato. Tá ligado? Então, tchau. É... Chegou ao fim, galera. Esse é o fim das perguntas. Quem quis comentar... Já perdeu, porque podia ter comentado antes, caramba. Agora já perdeu, cara. Desculpa, gente. Eu posso fazer uma parte 2 respondendo comentários, tá? Então, deixa muito like. Um salve para todo mundo que comentou. E adeus! Um salve para todos.